Sonhou com dinheiro no quarto da filha dela com teia de aranha. Esse dinheiro é em nota ou em moeda? Se for em moeda, é bom. Se for em nota, é ruim. A nota nova, pior ainda. Então, sonhar com dinheiro é risco de prejuízo. Sonhar com moedas é lucro, prosperidade, dons, capacidade. Apesar de moeda aparentemente ser a mesma coisa, não é. No mundo espiritual, moedas estão ligadas a dons, capacidade. E o dinheiro em nota é ligado a risco de prejuízo. E essa telha de aranha pode estar ligada a armadilhas financeiras. Armadilhas financeiras, sim. Armadilhas financeiras. Então, tem que ver se o dinheiro é novo, se o dinheiro é velho, estava no quarto da filha, aonde, em cima da cama. Esses detalhes são bem proveitosos, quando a gente usa os detalhes. Então, sonhar com dinheiro de papel é risco de prejuízo. Dinheiro de papel velho, não. Dinheiro de papel velho é dinheiro. E sonhar com moeda é don, capacidade. E o que é que interagia com dinheiro? No caso aí, o que interagia com dinheiro era a telha de aranha. Telha de aranha é armadilha feminina. Mesmo sendo a sua filha. Armadilha. Aí tem que saber se o dinheiro é velho ou não, se é novo, e se é de papel. Está bom? Ok?